Lança pra ela, DJ Olha a brisa que deu nelas o lança de abacaxi Ela bafora, 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 depois senta aqui Olha a brisa que deu nelas o lança de abacaxi Olha a brisa que deu nelas o lança de abacaxi Ela bafora, 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 depois senta aqui Ela bafora, 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 depois senta aqui Nunca senta na pica, tu vai baforar É o lança de abacaxi É o lança de abacaxi É o lança de abacaxi Ela bafora, 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 depois senta aqui É o lança de abacaxi É o lança de abacaxi Ela bafora, 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 depois senta aqui Ai que caralho, que coisa louca Lança de abacaxi te deixando com água na boca Ai que caralho, que coisa louca Lança de abacaxi te deixando com água na boca Caralho, que coisa louca Lança de abacaxi te deixando com água na boca Sogão, 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 sogão Moça pra ela, DJ